Obrigado. 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 Não pode. Venha. Não. Não pode. Vem cá. Não pode. Ei, venha. Aí. Aí. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não E isso permite que educando e educadores desenvolva uma mente filosófica, uma mente reflexiva, analítica dos processos educacionais, visando, certamente, a aprimoração, o desenvolvimento do indivíduo dentro do seu contexto social. E, para os gregos, seria apólis. Então, vem a nossa palavra política. Tinha a ver com a cidadania, as relações do ser humano com o seu próximo, como é que ele lidava com os outros, como é que ele pensava a vida, e a educação, então, permitia e contribuía para essa formação do indivíduo. Então, a filosofia da educação analisa, de modo abrangente, todo o contexto que envolve a educação. E, nessa reflexão, o indivíduo, ele cria uma compreensão de si, a partir dos processos educativos, mas também uma compreensão do todo, uma compreensão do mundo em que ele se encontra, nos seus relacionamentos, e assim por diante. Então, a filosofia da educação, ela tem a sua importância no contexto educacional, porque, dentro dessa filosofia de avaliar, de investigar, de refletir, de criticar o processo educativo, ela vai discutir também os currículos escolares. Por que que se estuda isso? Qual a relevância disso? Por que que nós não temos isso? Será que a proposta curricular, ela atende às necessidades da comunidade? O que que a escola poderia, o processo educativo, pensando na escola, o que que ela poderia contribuir para atender, para suprir essa necessidade? Então, essa reflexão é resultado exatamente do papel da filosofia de criar essa questão dentro do contexto escolar. E, nesse sentido, ela está comprometida com a ação pedagógica. Ela, aliada à pedagogia, cria um ambiente realmente de educação genuína, que cumpre o seu papel de promover a educação. A filosofia de educação vai discutir os fundamentos da educação, os objetivos da educação, os métodos, a metodologia da educação. Então, é pensar a educação. Talvez a gente veja o pedagogo não deixando de pensar que o pedagogo não tem esse papel, mas ele vai executar a educação. Ele também tem, ele é um ser reflexivo, ele é um ser crítico, que avalia, investiga o seu trabalho e o todo também. Mas a filosofia da educação, ela propõe pensar essas bases, esses fundamentos filosóficos aí, e criar os chamados projetos pedagógicos, que envolvem todo o pensamento de uma instituição ou de qualquer coisa assim. Nesse sentido, a filosofia, ela não é só comprometida em refletir as teorias educacionais. Ela também busca pensar as ações ou as práticas educacionais. Então, as duas coisas são aliadas, porque se você ficar num campo apenas discutindo as teorias educacionais, sem de fato pensar nas ações, vai ficar uma discussão muito teórica e muito pouco produtiva. E isso pode desanimar as pessoas que estão participando do processo de reflexão e buscando transformação. Ninguém vai refletir simplesmente para identificar o problema, mas a reflexão visa a desenvolver, aprimorar todo esse processo aí. Agora, no pensamento, hoje, educacional, como ele é institucional, então, os partidos, os governantes, embora tenha a lei de diretriz e bases, eles podem criar um modelo educacional que atenda os seus interesses partidários, ideológicos, e aí a educação passa a ser refém de um processo, e ao invés dela promover indivíduos autônomos e libertadores ou libertos, ela acaba contribuindo para serem indivíduos presos a ideologias sem criar um modelo reflexivo dentro de um contexto muito mais de memorização ou coisa parecida. A questão da filosofia da educação, o papel dela fica muito importante, porque ela busca pensar o homem no seu contexto de mundo, dentro do mundo. Então, sai daquela ideia simplesmente de uma educação técnica, que quer formar um profissional para atender uma área específica, mas quer ajudar o indivíduo a desenvolver uma reflexão acerca de si mesmo. o etos, o eu, o sujeito, pensante e reflexivo, livre, questionador, que pensa e não só repete. Um dos grandes problemas de interpretação da educação hoje é que os alunos não conseguem trabalhar com uma mente crítica, analítica, reflexiva. Eles não conseguem interpretar textos, eles não conseguem fazer uma série de coisas. E o processo, então, tem problemas, porque o indivíduo era o aluno. Então, muitas vezes, o professor é preso a um sistema que ele quer passar o conteúdo. O conteúdo é mais importante do que o indivíduo. Então, a filosofia da educação prima pelo indivíduo. É uma reflexão que ajuda na formação do ser, do sujeito, dentro do seu contexto de mundo, dentro das suas realidades. E sempre apresentando a educação como um meio de elevação, de promoção. E não simplesmente para mudar de vida, para ganhar dinheiro. Isso pode até vir e pode ser uma consequência, mas valorizando um dos valores, a realização do indivíduo dentro do seu contexto histórico. Então, isso é serviço, é papel da filosofia da educação. Todo educador precisa ser reflexivo. Ele precisa analisar a forma de pensar, os processos educativos, até os processos em que ele está envolvido. Então, a filosofia da educação, ao invés de colocar um modelo de educação onde as carteiras são enfileiradas e o professor tem o compromisso com o conteúdo institucional que foi estabelecido pela instituição, a filosofia da educação pensa o indivíduo, pensa o ser. Ele quer que esse indivíduo se torne reflexivo. Quer que ele seja um ser pensante e não meramente um repetidor. Mas não só isso, um olhar para si, mas também um olhar para o outro. Que ele aprenda a avaliar ou criticar, no sentido positivo da coisa, a si, fazendo autocrítica, o ambiente em que ele está inserido e as próprias relações em que ele está. Então, a educação, nesse sentido, a filosofia faz pensar o indivíduo. O processo é importante, as questões institucionais, os objetivos institucionais, o conteúdo, as bases curriculares, mas o educador não pode nem deve ficar achando que isso é a sua função. Mas ele é um mediador, um facilitador do processo de formação de indivíduos reflexivos, críticos, analíticos, que possa criar uma mentalidade onde ele possa avaliar a sua comunidade, o serviço público, os seus líderes, avaliar a sua condição, reivindicar, mas um cidadão ativo e participante. Isso não é questão de esquerda, de direita, isso é formação do indivíduo, para não correr o risco das pessoas passarem pelo sistema escolar e continuarem na escuridão, na ignorância, sem ter uma mente analítica, investigativa. Então, a filosofia da educação é extremamente importante para ajudar nesse pensamento da educação. E aquela ideia de um sistema onde o professor sabe tudo, o aluno é um mero receptor, e o professor tem um compromisso com o conteúdo, e o professor derrama sem considerar o aluno. muitas vezes, salas lotadas, sem espaço, há um ambiente problemático, e aí o educador tem uma tarefa quase que impossível. E parece ficar mais cômodo focar no conteúdo, porque ele atende à instituição, e o aluno é secundário, e o indivíduo é secundário. Então, aí ele é tratado só dentro de uma massa, se ele aprendeu, aprendeu, e aprendeu o quê? Muitas vezes, o que é enfatizado é um processo de memorização. O aluno não absorve aquele assunto de maneira crítica, racional, ele não consegue fazer uma ligação com a prática, ele estuda a matemática, ele não vê nenhuma relação com a vida do dia a dia, o português, as coisas parecem que são desassociadas à sua realidade. A história, ele não se enxerga no contexto histórico, Por quê? Porque quem pensou, muitas vezes, estabeleceu os objetivos institucionais, os currículos institucionais, mas não entendeu o aspecto filosófico do indivíduo, da formação de um indivíduo pensante, de um indivíduo crítico. Já tem sido dito, sem querer chover no molhado, mas, muitas vezes, um processo defeituoso da educação, sem esse pensar filosófico, criando uma massa, a ideia de rebanho, tem muita gente que se interessa por esse processo. Muitas vezes, é mais fácil de enganar essas pessoas. Mas cadê o cidadão crítico? Então, a educação passa por isso. Esse indivíduo que vai avaliar e vai aprender a aplicar essas coisas à sua própria realidade. Então, a filosofia da educação, ou a educação filosófica, ela capacita o sujeito para elevar, criar nele mesmo, condições necessárias para o seu livre pensamento. Essa citação da Napaia 16, que é extremamente importante para a gente pensar. Então, feita essa introdução, mostrando aí essa base para a filosofia da educação, desse processo crítico, reflexivo, analítico, dos processos educacionais, nós temos agora, na página 16, filosofia da educação no Brasil. Agora, o Brasil é um país relativamente jovem, em comparação com o Oriente, em comparação com a Europa. E dentro dessa juventude, não é difícil imaginar que a nossa educação foi herdada. Ela veio juntamente com a família real, posteriormente com os moradores brasileiros. então, é um modelo que imitou lá a questão europeia. Então, o Brasil pega carona, ele não vai gastar tempo pensando essa educação. E com o crescimento populacional, com o desenvolvimento, e o pensamento da educação tem sido só, muitas vezes, no ambiente da universidade, no ambiente acadêmico, e, muitas vezes, não tem chegado na prática, na realidade, e transformar a educação. Para você ter uma ideia, todo mundo vai dizer que nenhum país vai se desenvolver, vai mudar, sem educação. Todo mundo sabe disso, há muito tempo. A pergunta é, por que não tem feito uma ação coordenada de norte a sul, leste a oeste, para resolver isso? Será que não tem condição de um país desse tamanho que acredita na educação e repensar a educação básica, a educação fundamental, infantil fundamental, e ir caminhando? Mas parece que tem mais forças que não entendem o desejo dessa transformação e coisa parecida. Então, como eu tinha falado antes, quando essa educação vem para o contexto brasileiro e ainda no modelo europeu, a filosofia da educação estava dentro da pedagogia, ela fazia parte do contexto pedagógico, até ela se tornar, mais tarde, uma disciplina autônoma e ela passa a ser, então, ferramenta fundamental para a reflexão, o pensamento do todo, das bases da filosofia da educação, do processo, da metodologia e assim por diante. Um pouco da história, né? Então, esse processo histórico da disciplina, chamada filosofia da educação, ela tem três momentos importantes aí, né? Para se consolidar como uma disciplina autônoma. Hoje, para quem quer estudar e adiante dos estudos, tem mestrado que, na área de pesquisa, é filosofia da educação. Tanto na área da educação como da filosofia, né? Tem mestrados em filosofia que estudam a filosofia da educação. E na área da educação, também, né? ganhou espaço e tem pesquisas, tem muita informação. Então, a universidade tem um papel importante nesse aspecto, né? A relação história e filosofia, né? Esse destaque para a filosofia, não só como o mero, a mera narrativa, não estou dizendo que a história é uma mera narrativa, mas olhar para a história e questionar a própria história, né? Porque a história também tem o seu olhar. Depende de quem conta a história. Por que que essa história é assim? Por que que foi isso de outra maneira? A filosofia. Então, esse destaque da filosofia, contribuiu para esse propósito. E a própria capacidade de problematizar, de definir, ou de identificar a filosofia como um aspecto determinante para pensar a educação. Mas, se você pensar, é uma disciplina nova e recente, porque, em 1940, conforme os historiadores, até 1960, é que a disciplina da filosofia da história vai se desvincular da pedagogia, vai se tornar autônoma, vai ficar, ganhar a maioridade aí. É claro que isso nasce no ambiente filosófico, acadêmico, no contexto das instituições de ensino, onde essa discussão certamente vai ganhar espaço, e, nesse momento, aí vai ganhar a ideia de se comprometer ou de um compromisso com a formação. Formação de professores, porque era a preocupação, o objetivo da universidade, mas que esses professores contribuíssem para o processo de formação se tornasse mediadores ou facilitadores desse processo de formação de outros adultos. Se alguém vai continuar os estudos na área da filosofia e educação, outras leituras, vai perceber que um dos nomes que aparece aí... Deixa eu ver se o meu áudio está... Alguém está reclamando do áudio? Mas está no máximo aqui. Está todo mundo ouvindo ruim ou não? Está no máximo aqui. Está no máximo aqui. Meu áudio está ruim para todo mundo? A minha internet está boa. O sinal aqui está bom. Não sei se é o ventilador, mas está tapado aqui o lugar do som para o ventilador. Eu não estou usando fone, estou falando direto. Ok. Vai me dando feedback aí se eu preciso falar mais alto, mais perto do microfone, para não ficar ruim para você. Talvez se a internet... A minha internet é para estar boa. A imagem está desfocada. A imagem não está boa também. A imagem não está boa também. O meu sinal da internet está dando que está ótimo, está 100%. A imagem, o feedback que eu tenho aqui... Aguardando o quê? deixa eu ver aqui... Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa aqui... se não está legal aí para você. Melhorou? Marciana está dizendo que está bom, a Vlad melhorou. Janaina também. Tão tentando aqui e a gente vai caminhando aí na nossa prosa aí. Então, o Bruno está dizendo a educação ou a filosofia da educação vai ganhar destaque com um homem chamado Rui de Ailes Belo. Ele vai publicar um livro em 1946. Por isso que eu disse que era entre 1940 e 1960 que a disciplina vai ganhar esse destaque. E o livro dele é Filosofia Pedagógica. E o assunto principal dele nesse processo é exatamente tratar dos objetivos da educação. E, ao trabalhar os objetivos da educação, ele acabou também discutindo os problemas da educação, mas a partir de um pensamento filosófico, a partir de uma discussão, de uma reflexão crítica da educação. Começou a olhar a educação buscando, levantando questões e buscando respostas para pensar de uma melhor maneira possível. E, nesse período, a educação não só se preocupa com o aspecto prático, com a experiência, mas a filosofia, então, trouxe uma oportunidade de pensar, de discutir a educação. e lembre-se que a filosofia da educação não vai pensar só a parte de conteúdo, de objetivo, de metodologia, a filosofia vai buscar o indivíduo. Nós vamos ver isso mais adiante, mas, na semana passada, nós falamos dos pré-socráticos e a partir de Sócrates. E aí, a filosofia viveu uma virada filosófica. Antes de Sócrates, portanto, os pré-socráticos, a preocupação do filósofo era em saber a origem da natureza, a physis, o arqué, o princípio gerador. Como é que isso aqui veio a existir? E, muitas vezes, tinha explicação mitológica para essas questões. Com Sócrates, tem uma virada. Ela deixa de ser cosmológica, de querer entender o cosmos e passa a pensar o indivíduo, a pessoa. Por isso, então, essa virada é chamada de antropológica. E aí, a filosofia da educação, o que ela está fazendo? É trazer o indivíduo, a importância do indivíduo, para dentro do processo educativo. Ao invés de pensar a educação como um processo de massificação, de repetição, de memorização, o indivíduo é construído como um ser pensante. O objetivo é trazer esse indivíduo para dentro do contexto e não só dele ter uma experiência prática, mas dele entender a formação de si mesmo e da sua relação com o outro, porque também o outro não é negado na filosofia. Aliás, a filosofia e da educação vai mostrar que, para eu me identificar como ser, eu preciso do outro. O outro passa a ser um referencial para se pensar o eu pensante, o sujeito, o etos, o indivíduo aqui. e a filosofia traz exatamente essa contribuição para dentro da educação, trazendo o pensamento da questão de valores, questão moral no sentido amplo da palavra, a construção de convicções, de verdades, porque a busca pela verdade, a educação passa por esse processo aqui. Esse nome do Rui de Ares Belo vai ser um nome presente, mas também o outro educador dentro dessa perspectiva filosófica é Anísio Teixeira. Ele, de fato, vai trabalhar nessa construção dessa identidade da filosofia da educação. e, para ele, como para os outros, filosofia da educação tinha o papel de refletir sobre o tipo de educação que melhor poderia conduzir o processo todo de uma sociedade agora, então, vista como democrática, sobre quais valores essa sociedade deveria ser criada, desenvolvida, a educação passa a ser, então, um processo extremamente importante aí, né? As pessoas têm discutido, especialmente esses últimos dois anos, contra a ideologia na escola. Eu tenho um pensamento seguinte, não tem como você não ter uma educação sem ideologia. A questão é, qual ideologia eu quero? Que tipo de indivíduo a educação almeja para a sociedade? que tipo de indivíduo nós achamos que não contribui para a relação? Veja só, a filosofia desde os tempos antigos não valorizava o indivíduo sozinho. O indivíduo nunca foi pensado como sendo exclusivo. O indivíduo está na cidade, ele é um cidadão, a polis, a política, e ele tem interação. Então, como é que a gente pensa a educação que forma um indivíduo crítico, autocrítico, mas que também esse indivíduo saiba se relacionar ou considerar o outro? Por isso que dentro da questão política vai ter a ordem, a norma ou mono quer dizer a lei. Então, a filosofia da educação traz essa contribuição para discutir a educação, os fundamentos filosóficos, pensar o modelo ou os valores da formação, pensando a partir do indivíduo e não só da instituição ou das questões curriculares. Um nome que contribui para esse pensamento e que é inspirador é o filósofo e pedagogo chamado John Dewey. Esse é um nome também que, para quem é leitor da questão filosófica, vai aparecer várias vezes. Muito bem. Você tem aqui na página 17 a filosofia da educação e lei de diretriz e bases da educação, a famosa LDB. Então, isso foi discutido, foi pensado em 1996 e aqui você tem várias coisas que foram criadas para pensar a educação e aqui o nosso texto criou, ou pelo menos extraiu dessa base dois pontos aqui a ser pensado. Primeiro, do título 1, da educação. Olha só o primeiro parágrafo dessa questão. Olha, a educação, o que é a educação? Abrange os processos formativos, veja você que tem um avanço aqui, a educação não é pensada como informativa, mas como formação e o ambiente educacional não está restrito apenas à escola, que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, veja só você a palavra formação ou formativo, no caso, processos formativos. Aquela ideia de que a escola solitária tinha a capacidade e o poder de formar o indivíduo não é mais vista aqui. A educação é vista como um processo que a escola faz parte. e um elemento que é destacado desenvolve na vida familiar. E aí temos uma discussão muito importante, é sobre o papel da família e a educação. Ou o que que a sociedade, os poderes, podem pensar e discutir as questões familiares que podem promover esta formação. E aí você tem um problema grande para pensar. Porque, especialmente, se você tem experiências, dependendo do tipo de escola que você tem experiência, você lida com um tipo de aluno com modelos familiares diferentes. e como é que você vai discutir essas questões? Como é que você vai discutir o papel da família? Porque a gente sabe que a escola, ou como um elemento desse processo, tem muita capacidade de influenciar os alunos, é verdade. Mas tem algumas coisas que tinham que vir do berço. Os antigos diziam que educação vem do berço. Mas tem coisas que a escola não vai conseguir. E aí tem valores que vão ser aprendidos lá na família. Então, mesmo que a sociedade como um todo, ou pensando na educação a partir das instituições governamentais, elas, já entendendo que a educação é um processo de formação, não de informação, tem que ter uma ação conjunta na questão familiar, nas instituições de ensino e pesquisa, nas questões de trabalho, de convivência, as questões sociais, as questões culturais. É um conjunto que vai formar o indivíduo. Porque, assim, se educação é informação, você ensina o camarada a ler e a interpretar, pronto. Ele pode ir embora, dá uma pilha de livro para ele, você lê esses dez livros aqui e você vai estar com a sua vida resolvida. Mas a questão não é informação. Por isso que ela dá a palavra formação, que envolve muito mais coisas, envolve aquelas questões de caráter, de valor, essa questão que a filosofia preza, a questão crítica, autocrítica, o cidadão analítico, o cidadão que investiga, o cidadão que pensa, o cidadão que questiona, que pergunta, que responde, que se relaciona, que interage, valores como respeito à vida, respeito à propriedade do indivíduo, respeito à sexualidade e uma série de outras coisas que compõem ou que formam esse indivíduo. Então, você vê que o título da educação é muito abrangente. Tem uma fala do Cortella que ele, tentando mostrar o papel da família, ele diz assim, a escola escolariza. A educação é a família. Percebe? Então, como é que eu vou resolver o problema da escola se eu não consigo também ajudar no problema da família? Existe uma ideia que diz, não, a educação é do Estado. Vocês deixem os filhos com o Estado que o Estado resolve. Será que é assim mesmo? Terceirizar a educação? Não. As famílias também precisam discutir isso. As famílias também precisam pensar a educação. A filosofia da educação deve ajudar nesse processo, porque se for só a escola, sim, vai ter um papel muito importante, mas também as questões familiares vai ter, é preciso ter esse valor. Então, na verdade, é um processo de longo prazo. dentro desse artigo primeiro, tem o seguinte, o primeiro parágrafo. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. a questão do trabalho é discutida aqui também, por isso dos cursos técnicos e isso vem fruto da revolução industrial, que é que o homem como agente de produção e da fábrica e até tem uma crítica, porque você pode treinar um camarada para fazer um processo repetitivo e se você já visitou uma fábrica grande onde tem uma esteira enorme que o camarada repete aquele processo, repete, 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 não exige dele nenhuma reflexão. Então, ele é preparado para aquilo e existem comunidades em que as pessoas foram treinadas para o trabalho. Então, elas não questionam muito, elas não criticam muito, elas não têm e não teve esse preparo aquele modelo educacional, mas a filosofia da educação mostra ou sugere que dentro desse processo educacional, esse indivíduo precisa ser um camarada crítico, para ele pensar até autocrítico. Às vezes, a gente critica, assiste um jornal ler um jornal e ver uma notícia de corrupção, a gente fica indignado. E aí, estava no banco outro dia, mais de uma vez isso aconteceu, aí tem senha, está todo mundo sentado, aí o camarada chega lá, hoje tem banco e não pode mais, porque está limitado nos serviços, mas aí o camarada chegava com quatro ou cinco serviços e de boa, dava para um amigo fazer para ele. E você vê que ele não tem nem uma mente crítica, que ele faz aquilo em público e o outro também fazia, quer dizer, não tem autocrítica, não tem autocrítica, porque ele podia ter dito, puxa, isso eu estou atrapalhando um monte de gente que está na minha frente, cadê o outro? E muitas vezes, não é nem má intenção, é o modelo, ele está só repetindo, ele está só repetindo. O indivíduo precisa ser crítico, não é só uma ferramenta de trabalho, saber produzir, mas também ser ético, valorizar as relações, valorizar o outro, respeitar o outro. Então, por causa do outro, e outro dia eu estava no banco, chato esse banco, porque sempre que eu vou lá eu tenho que esperar muito, aí uma pessoa que estava na minha frente descobriu que o serviço dela não era aquele, estava na fila errada, ou num dia errado lá. Aí ela olha para si e pergunta, olha, você quer a minha senha? Só tem dois na minha frente. Aí, alto, para todo mundo ouvir, eu dizer assim, olha, eu fui tentado, claro, dois para ir embora, mas eu disse, olha, não posso, eu tenho que aguardar a minha vez para não ser injusto com os outros. Mas sabe o que aconteceu? É, eu quero, eu quero, eu quero, os outros querem. Então, essas coisas que entra a participação familiar, que a Janaína está lembrando aqui no bate-papo, a família é fundamental nessa formação. Sim, é porque tem coisas que a escola não vai conseguir, e me parece que nem é o papel dela. Agora, como as famílias estão tão quebradas, na maioria das vezes, a gente ainda está buscando nessa geração a ideia de família, está sendo reconstruído ou construído um modelo familiar que não corresponde ao que tínhamos antes, e aí afeta a educação. Então, você não tem aquele modelo mais de pai e mãe, às vezes, as crianças são criadas pelos avós, ou só pela avó, a mãe foi embora, o pai morreu, tem vários modelos aí, e aí a escola está aprendendo a lidar com isso, e às vezes não tem a mesma força mais. E aí tem crianças que não conseguiram aprender autoridade em casa, ele não ser crítico de si e nem ver o outro, ele não respeita a autoridade, aí ele xinga o professor, diz palavrão do professor, mas em casa ele não tem esse modelo de autoridade, na comunidade que ele vive ele não tem modelo de autoridade, então ele fala com palavrão com a professora, ameaça, risco o carro do professor, e muitas vezes o professor com medo, o professor deprimido, a minha esposa é professora, às vezes quando ela compartilha algumas dificuldades de professor com depressão, diante de ameaça de aluno, tem que trocar, né, então temos um desafio tremendo, você que está se preparando e fazendo pedagogia, é um trabalho realmente lindo, é um trabalho desafiador e você não pode deixar de acreditar que a educação transforma, você não pode perder de vista essa realidade, porque de fato a educação é a grande esperança. agora, estamos passando por grandes mudanças, e a gente ainda vai ver muitas coisas pela frente, mas é possível por meio da educação, mas dentro dessa LDB do Brasil, que inclui a questão da família e tudo mais, precisa ser feito um trabalho não só com a escola, não vai ser escola de tempo integral que vai resolver, pode ajudar, não vai ser só o professor bem preparado, bem remunerado, bem remunerado, então o próprio país, as próprias pessoas precisam mudar essa mentalidade, onde os professores estão numa faixa salarial abaixo da realidade, isso tudo faz parte dessas discussões para pensar a educação, mas você como educador não perca este visto. Agora, olha no título 2, o título 2 dos princípios e os fins da educação nacional. Eu vou ler o artigo 2. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É lindo, eu acho, perfeito. Essa integração família e Estado. Então, a gente critica muito a escola pública, né? Mas, talvez, aqui a gente encontra exatamente a dificuldade da escola. O papel, a participação da família nesse contexto educacional. Então, a filosofia vai discutir isso, a filosofia da educação, né? Vai discutir essas coisas. E, como o nosso país é um país que tem muitos problemas sociais, problemas econômicos, então, muita coisa vai ter que ser abordada e a escola vai ter que abarcar muita coisa até essas questões estruturais de pensar a família, a gente consiga construir um novo modelo, porque eu sou cristão, eu tenho uma formação, eu tenho uma visão, eu tenho um modelo de família tradicional, mas eu reconheço, esse não é o modelo predominante, não é mais o modelo predominante, aquele modelo tradicional de fazer homenagem para as mães, para os pais, que as escolas faziam, isso tem que ser cuidado hoje, às vezes os filhos são criados pelas avós, e às vezes tem, não, você nem quer meu pai, e nem quer saber, então, é um ambiente muito sensível, muito delicado para ensinar, e outros lugares, a educação privada, por exemplo, muitas vezes enfatiza o conhecimento porque está preparando o cara para o Enem, olha só, ele está preocupado com o Enem, ele quer que o cara passe, não interessa se o cara respeita os outros, se o cara é ético, se o cara valoriza a cidadania, valoriza o próximo, ele não é reflexivo, ele não é crítico, ele é repetitivo, ele quer aprender conteúdo porque vão cobrar dele lá na frente, e ele quer entrar na universidade, ele quer entrar na universidade, então, você tem, não é só um problema da escola pública, você tem um problema na escola privada também, que prepara o indivíduo para o vestibular, tanto é que depois do Enem, tem férias, se o Enem for em outubro, acabou, terceiro ano, de algo, eles, por quê? Porque o alvo é o Enem, esse é o objetivo, aí faz propaganda, você vê a propaganda na nossa região, aqui na região metropolitana, 10, primeiro lugar, 5, primeiro lugar, pronto, atendeu, aí não importa, o processo, não importa nada, é outro tipo de mentalidade, é outro tipo de problema, o problema não é só da educação pública, da educação, mas é da educação privada também, então a filosofia da educação busca pensar esse processo, e ela quer fazer, aí diz aqui de fazer um livro, preparar o indivíduo para o exercício da cidadania, mas se ele não for um cidadão crítico, analítico, como é que ele vai exercer a cidadania dele? se ele não aprender a relação, o conhecimento pessoal, mas também do outro, como é que isso vai acontecer, como é que essa relação vai se desenvolver? Então, no sentido do papel, a LDB não tem nenhum problema, mas a questão prática, a gente esbarra alguns problemas. Ó, são 8 horas, eu vou dar 5 minutos para a gente tomar água, eu sei que quem está em casa pode ir para lá, para cá, e do segundo a segunda parte, se vocês quiserem fazer como a Janaína fez, fez um comentário aqui sobre a questão familiar, se tiver algumas perguntas, a gente vai passando aqui e depois a gente faz uma apanhadinha aí, a gente fez da nossa prova aí para você não ficar legal. 5 minutinhos para tomar água, precisar do banheiro e a gente retoma aqui às 20 horas e 5 minutos, ok? 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 Obrigada. 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 Eita, passou. Foi... Voltei. Esses 5 minutos foram 10 aqui. a ciência. Muito bem, vamos caminhar. Tem um texto aqui do professor Gleitson, O Homem, a Filosofia e a Educação, parte 18, nosso texto. Outra coisa que está lembrando aqui, tem os fóruns, né? Alguém tiver alguma dúvida sobre os dois fóruns lá também, pode conversar aqui um pouquinho. Aliás, eu devo gastar uns cinco minutinhos aqui falando um pouquinho sobre esses fóruns. O texto do professor Gleitson, chamado Texto Complementar 1, são dois que nós temos aqui, o texto começa dizendo, olha, o homem é um ser que necessita de relação, pois vive em sociedade, precisando, então, construir culturas, formas políticas, leis e governos para garantir a sua comunidade. humanidade, né? Exatamente essa questão que distingue o ser humano dos demais, né? Paulo Freire vai dizer que o que torna o homem distante da esfera animal é exatamente essa questão da consciência, da relação com o mundo, relação com o próximo, a questão racional que faz o ser humano diferente. E, por causa disso, criado com essa capacidade de diálogo, de dialogar, né? Ele necessita do outro. E a educação, ela vai surgir no contexto do relacionamento. E esse eu é construído a partir dos outros. Existe um filósofo chamado Emmanuel Levinas, ou Levinas para alguns, ele é judeu, e ele fala tanto nessa questão do outro, da alteridade, que o eu não existe sem o outro. Ele diz assim, olha, você só existe por causa do outro. Quando o outro morre, se você anula o outro, você se mata. É verdade que é importante o outro, mas talvez ele, o Levinas vai longe demais nessa questão do outro, mas é importante isso. Se você conhece a escritura, vou citar Jesus, ele diz para os discípulos, olha, nisto conhecerão que são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Olha só, a qualidade de discípulo dependia do amor ao outro. Ou seja, o amor ao próximo definia a identidade. Então, o indivíduo, ele não é um ser isolado, um ser sozinho. Ele constrói o seu eu a partir da relação ou das relações com o outro. Ele precisa do outro. Ele se conhece ou se descobre na relação com o outro. Então, nesse sentido, as ciências humanas, ela traz, ela cumpre um papel muito importante para a sociedade, para a cidadania, exatamente porque ela traz essa reflexão do indivíduo no seu contexto social e nas suas relações com a sociedade. E esse processo de reflexão é extremamente importante e definidor. Como eu mencionei já anteriormente na aula passada também, quando a gente fala de Sócrates, ele se definiu na história, ou não foi ele que fez isso, mas as pessoas classificaram a história da filosofia como os pré-socráticos e Sócrates. Por quê? Porque em Sócrates tem essa virada, né? Essa virada aí que volta para o homem. É chamado, então, antropocentrismo ou antropológica, né? Filosofia antropológica. Antes era cosmológica. Por quê? Porque a preocupação das pessoas era descobrir a origem do universo, da natureza. E a metodologia era a observação da física, da natureza. Então, com Sócrates, Sócrates disse, não, vamos pensar o homem. E aí ele exaltou o autoconhecimento, a importância do conhecimento pessoal, do conhecimento humano, da satisfação, do valor do indivíduo no contexto maior, sem desprezar o outro, evidentemente, né? Mas não como sendo a coisa mais importante. Então, o mais importante do que conhecer a origem da filosofia, do universo, era conhecer a si mesmo. Então, para Sócrates, ter esse reconhecimento no mundo do saber, teve que desenvolver um trabalho contrário ao adversário do seu tempo. Ou seja, teve que se opor, né? Ele enfrentou. E a indagação que ele fazia era, quem é o homem? Anteriormente, a pergunta que era feita é, o que é a natureza? De onde vem a natureza? Como é que ela surgiu? Aí eles tinham algumas explicações mitológicas, etc. Mas agora, com Sócrates, a pergunta é outra. Quem é o homem? Ele está preocupado com a natureza. do ser humano, a natureza do indivíduo. Vamos ficar lá. Ele está preocupado com a natureza do indivíduo, a existência desse indivíduo. Isso ganha, então, esse espaço com Sócrates. O que é a virtude? O que é o amor? O que é a amizade? E coisa assim. Então, esse pensamento em Sócrates veio contrariar os filósofos que antecederam ele, portanto, para os socráticos, e achavam que o importante era pesquisar a natureza. A chamada arqué, saber a origem da natureza. E aí, sócrates vai ser o promotor dessa filosofia, dessa virada filosófica. E, para ele, passa a ser importante a psique. Quem é o homem? Quem é esse indivíduo? Qual é a natureza? O que compõe esse indivíduo? Qual é a sua importância? Qual é o seu papel ou a sua existência? De modo que muda completamente. E isso influi, certamente, para a educação. Trabalhava, então, com as perguntas, com a interrogação. Começa aqui a reflexão antropológica, querendo saber a essência, o conceito que envolve essa pessoa humana, ou, pelo menos, o que poderia saber desse ser. Então, Sócrates é visto como um educador, embora ele não tenha escrito nada, mas Platão, os seus discípulos, vai escrever a respeito de Sócrates. Tudo que nós sabemos de Sócrates vem dos escritos de Platão. E ele acha que o método é a indagação, o questionamento. Vai valorizar a dialética, o diálogo, a conversa. E, para ele, nesse sentido, não bastava o homem ter conhecimento teórico, mas o conhecimento também levava à prática. Isso combina muito com a cultura hebraica, vista num livro muito conhecido chamado Provérbios, que fala da sabedoria. Lá não fala da filosofia, mas fala da sabedoria. E o conhecimento, ou a sabedoria, estava... Não o indivíduo tem informações, mas ele pegar essas informações e aplicar e trazer para a sua prática. Então, Sócrates vai inaugurar esse período importante, que vai ser a centralidade do homem. Então, o homem passa a ser o foco. Isso vai ser determinante para o pensamento. Em seguida, vem o seu discípulo, que é Platão. Platão vai desenvolver um pensamento da imortalidade da alma. Ele vai dizer que o homem é essencialmente uma alma que está presa a um corpo que ele precisa se libertar. e, quando ele fala no livro VII da República, tem lá o mito da caverna, ou a alegoria da caverna, que é, na verdade, um homem preso numa caverna, buscando conhecimento, buscando luz. E a caverna, na verdade, é o corpo que aprisiona essa alma, que é um mito bem conhecido aí. Mas ele também, à semelhança de Sócrates, enfatiza esse ser humano, o homem. Logo após Sócrates, tem outro... Aliás, Platão, outro discípulo, no caso aqui de Platão, é Aristóteles. Quarto século antes de Cristo. Ele busca a questão dos sentidos, a questão da razão. Ele vai buscar também a formação, ele tinha lá os alunos chamados do Liceu, que foi um nome que influenciou muito. Antigamente, tinha as escolas chamadas Liceu, muito conhecido no Brasil inteiro. E a filosofia dele estava baseada na existência da natureza. Ele entendia que os seres humanos dentro da natureza tinham um propósito, tinha função. E, racionalmente, se buscava compreender o sentido dessas coisas, ou desse ser que tinha sido criado. criado. E ele vai se destacar muito por a questão da filosofia, da felicidade. Ele entendia que o ser humano deveria entender o seu valor dentro do contexto social que ele estava inserido. e isso é chamado da sua política, do polis, dentro da cidade, o relacionamento que ele tinha com a sociedade como um todo, mas também, certamente, com os próprios indivíduos. Então, isso era a vida moral do indivíduo. E ele achava que o objetivo de todas as pessoas era experimentar a felicidade. Mas só que a felicidade não era uma questão moral, não era uma questão necessária, mas era uma questão de fazer ou de viver as virtudes. E nisso era a prosperidade. Não era nem tanto uma questão de recursos ou coisa parecida. Então, o homem é um ser único e a razão dele se destaca, sobrepõe as outras coisas. E aí, essa razão dava condições do homem entender o que era útil, o que era negativo, o que é justo, injusto, bem, o mal, o que é ético, o que não é ético. E isso tudo compreendido dentro da vivência dele dentro da polis, da sociedade. E para o filósofo, ou para os filósofos, é inconcebível a ideia de viver... Está bom, Tamina, vamos falar já já. Pode deixar. E aí, dos fóruns, eu vou dar um tempinho aí. Vamos só passar aqui mais uns parágrafos aqui, a gente dá um tempo aqui. Não tem muita coisa para resumir aqui mais, não. mas só essa questão aí do Aristóteles, da questão da razão como papel determinante aí na questão do homem, não é? E... Deixa eu ver aqui, página 22, 21. Como não poderia ser diferente, filosofia e educação consistem em uma combinação na qual se investiga o ser humano com a intenção de formá-lo e deixá-lo consciente por meio de um saber. Né? Isso já tem sido enfatizado desde o começo na apostila aí, né? Então, essa sabedoria, esse conhecimento aí que vai se desenvolvendo aí do ser humano. se você prestar atenção aqui na página 23, tem uma citação que diz assim, ó, filosofia e educação tem o objetivo de ir ao encontro da condição do senso comum, das práticas pedagógicas e elevá-la ao nível da consciência a fim de, dessa forma, pensar para transformá-la consolidando-se assim no devido espaço. Então, pessoa, sociedade e desenvolvimento. Ou seja, são questões para a pessoa pensar a educação a partir do indivíduo e não só da instituição. O indivíduo precisa ser pensado na elaboração de uma aula, na escolha da metodologia, todas essas questões. E o que a gente quer com isso? A gente quer formação e não informação. A gente quer que esse indivíduo, dentro dessa formação, ele seja capaz de criticar, de analisar, de investigar, de pensar, de fazer escolhas, de tomar decisões, e isso faz parte da questão educacional. Antes de dar uma olhadinha no texto complementar dois, que tem pouca coisa para ser destacada, na verdade, texto do professor Roberto, não, não é, da professora Fernanda. Foro. Muito bem. Você tem aí na sua mão Fórum 1. Eu vou ler aqui e a gente vai ver. Cara estudante, como pôde acompanhar até aqui, alguns momentos relevantes da disciplina Filosofia e Educação foram apresentados a você. Neste sentido, podemos observar que o cotidiano escolar o trabalho, a religião, a vida de modo geral, filosoficamente, vai se apresentar. Afinal, o conhecimento, o pensamento, são, na verdade, a principal fonte do saber, da educação. Partindo dessa compreensão, escreva, em pelo menos 20 linhas, uma experiência na sua vida em que você entende como filosófica. e quais foram os obstáculos encontrados, se houve obstáculos, e qual o seu grau de participação nessa experiência. Essa tarefa levará você a refletir sobre o papel do pedagogo, do cidadão e da educação como um todo. O que está sendo pedido aqui para você escrever, mas escrever a partir da sua experiência. Pode ser a experiência como aluno, pode ser a experiência como educador ou como cidadão de modo geral. Onde você se enxerga ou se entende que foi uma experiência filosófica. Como é que se deu isso? Um momento de reflexão, uma situação que você... É claro que é relacionado com a educação, onde você pode fazer uma reflexão a respeito daquele assunto. Alguns questionamentos, algumas indagações, algumas pressuposições, alguns enunciados, algumas declarações que você pode tirar daquela situação. Primeiro, você tem aqui declarações. Podemos observar que o cotidiano escolar, quem é professor e está mais perto, o trabalho ou a religião, a vida de modo geral, você vai experimentar ou situações filosóficas vão surgir. O que é a filosofia? Essa capacidade de refletir, de analisar, de criticar uma situação. Uma situação que você viveu e você faz uma avaliação crítica. Certo? Questão escolar, questão do trabalho, questão de vida religiosa ou de modo geral. Pode ser uma experiência no trânsito, pode ser uma experiência no banco, pode ser uma experiência como cidadão ou se você é um professor ou um educador ou até mesmo como aluno. E aí você vai escrever essa experiência em 20 linhas a sua avaliação, a sua análise crítica. Então, a filosofia, essa capacidade de analisar uma situação. Não sei se eu ajudei e se atrapalhei. Primeiro, você pensa na experiência onde você teve essa avaliação crítica aí, dentro dessas questões levantadas aqui para a filosofia, dentro dessas áreas sugeridas aqui, e você escreve sobre aquela experiência ou aquelas experiências. Pode ser uma questão na escola ou ser ensinando. Pode ser uma questão de religião, da sua religiosidade. Por exemplo, eu fiz uma avaliação filosófica, ética, quando eu estava no banco e alguém quis entregar documento na frente dos outros. Isso é uma questão filosófica. Alguém quer levar vantagem em tudo, mas na escola você pode ver alguns problemas no seu trabalho, onde as relações são afetadas. Como é que você se enxerga ou uma experiência que você se viu como sendo uma experiência filosófica, onde você fez uma análise, fez uma crítica? Ajudou, gente? Se não ficou claro, pergunto de novo, não tem problema não, gente. Milena, Vládia, Janaína, Tamires. Ok, Vládia. Bruna, obrigado. Tamires, mais ou menos, né, Tamires? O que é que está pegando, Tamires? Escreve aí, Tamires, a gente vai, talvez a sua dúvida possa ser a de outro. Vai dar certo. Eu creio na ressurreição depois da morte. Ou seja, sempre dá certo. Mas, por favor, não... Vou ler aqui o segundo, então. Depois, se tiver outra pergunta sobre um, pode voltar. Mas o Fórum 2. Fórum 2. A filosofia da educação é uma disciplina que leva os alunos à novidade, à reflexão, ao saber profundo. Certo? Esse conhecimento acaba proporcionando, de alguma maneira, um clima de mudança, transformação. Ou seja, possibilidade possibilita ou possibilita uma nova experiência. Nesse sentido, devemos perguntar como a filosofia está presente na vida do homem moderno. No seu modo de pensar, como a filosofia da educação pode colaborar para o pedagogo do século XX? Deixa eu dizer uma coisa, olha, você já tem uma dica aqui. no seu modo de pensar. Certo? Então, é a sua opinião. Quando a gente pede a opinião, a gente quer ouvir a opinião. Não é a questão de ser certo ou de errado. É a sua opinião, é a minha opinião. Então, é importante o que está sendo pedido. Ele está pedindo a sua opinião. Então, como ele está dizendo aqui que a filosofia da educação, ela exatamente possibilita e ajuda, ela provoca, vamos dizer assim, algumas mudanças, porque ela leva, ela parte de uma reflexão, de um questionamento. E isso possibilita aí transformações, que vai levantar questões, você vai buscar resposta e a resposta vai mudar. Então, nesse caso, como a filosofia está presente na vida do homem moderno? No seu modo de pensar, como a filosofia da educação pode colaborar para o pedagogo do século XX? Como é que esse exercício de reflexão pode ajudar o professor hoje? Na verdade, o autor colocou o século XX, mas é XXI já, o século XX já está passado. Então, entenda-se como o século XXI. Viu? Como é que hoje a gente pode ajudar ou identificar esses aspectos presentes? Então, olha, vou fazer uma propaganda aqui. eu não vejo muito por uma questão do horário, mas eu já vi algumas vezes depois gravado o debate na CBN. Então, você tem duas pessoas, duas pessoas com opiniões diferentes debatendo. Então, isso me leva a uma reflexão do outro lado. O argumento do A, interessante esse argumento, aí o B derruba o argumento. Então, esse pensar ajuda a gente a formular a questão. Então, o professor, o pedagogo, ele pode se apropriar desse recurso para preparar os seus alunos para criar essa capacidade de reflexão. e a gente tem, não precisa ter medo de perguntas, de crítica, porque sem essa avaliação não tem crescimento. É porque a gente, às vezes, leva tudo para o lado pessoal e se alguém questiona alguma coisa, a gente quer se defender, quer se armar. Mas, na verdade, isso é importante. Isso no trabalho, às vezes, eu estou fazendo uma coisa, eu até consigo o resultado desejado, mas eu posso ser mais rápido, eu posso ser mais eficiente. e alguém vem e dá uma instrução, eu vou avaliar e eu mudo. É assim que funciona a dinâmica na vida. Então, a função, a filologia da educação provoca essa reflexão no aluno, no pedagogo, e quer criar um ser crítico. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu moro num condomínio pequeno, aqui no Eusébio, e tem um porteiro. Aí ele me disse que na política, um vereador aqui da cidade, lá no quarteirão onde ele mora, deu R$ 400,00 para o pessoal votar nele. Aí eu disse, mas, cara, tu acha que ele vai te dar isso aí porque ele é teu amigo, porque ele é bozinho, ou você acha que ele vai recuperar esses R$ 400,00 nos quatro anos? Uma coisa simples. Sabe o que ele disse para mim? Rapaz, sabe que eu não tinha pensado nisso? Uma coisa banal, mas olha a mentalidade. Ele está me dando R$ 400,00, eu vou votar nele. Mas ele não entendia a reflexão de que aqueles R$ 400,00 ia ser cobrado muito caro. No posto de saúde perto da casa dele, não tinha médico recentemente. Não tinha não sei o quê. Aí, meu papel de acusador. Olha aí, lembra os R$ 400,00 que você deu? A verba não chegou lá. Então, a reflexão é da vida. A gente questiona o atendimento do banco, questiona o atendimento da saúde, e sabe? Porque a gente está criticando, a gente não está bravo, xingando, brigando com todo mundo. A gente está avaliando, a gente está questionando. Então, essa cidadania, então, a escola, viu? a escola tem esse poder de criar essa reflexão, essa formação, de valorizar o ser humano. O seu voto é importante, a sua opinião é importante, eu quero te ouvir, eu quero dar voz para você, fala que é importante, porque a gente está formando cidadãos, a gente não está só informando. Então, é isso que a educação quer, é mostrar para a educação, pensar a educação, pensar o propósito, criar meninos e meninas que se tornarão cidadãos, críticos das coisas, não frustrados, não desanimados, não desiludidos com a vida, porque muitos já chegam assim. E aí, Paulo Freire, vai ser muito importante, que ele vai ajudar a gente a entender esse aspecto libertador, essa autonomia da pessoa que está oprimida, coisa parecida, porque a educação traz transformação. Bom, aí tem muita coisa assim, né? Se você conhece o Eusébio, o Eusébio tem vários tipos de condomínios aqui, entendeu? Inclusive, eu estou vendendo aqui o vizinho é corretor, que ele está vendendo apartamentos aqui de 130 mil, entrada zero. Fiz aí a minha propaganda, tá vendo? Depois você fala comigo do privado, aí que eu passo o contato para ele. Prestações a partir de 600 reais, isso é um bom negócio, né? se você mora em Maracanãú, você compra para a sogra, não morar muito pertinho aí, que você combina com a sogra, você manda ela para cá e visita ela cada seis meses, para não ter confusão. Sim, o Fórum 2, é essa a questão, é a sua opinião, é como você vê, é a sua verdade, viu? é como a Janaína observou aqui. Como é que você vê isso, não é? Mas assim, o educador precisa ter essa reflexão. O que é que eu vou dar a essa aula? O que é que eu quero com essa aula? Ah, porque eu tenho que passar o conteúdo, eu vou brigar com os meninos o tempo todo, é, eu tenho que passar o conteúdo, é menino, mas como é que eu vou criar um ambiente? Eu preciso pensar na metodologia, eu preciso pensar na realidade dos meus alunos, eu preciso pensar nas necessidades dos meus alunos, eu preciso pensar nos objetivos da educação. O objetivo não é enfiar a goela abaixo um monte de conteúdo. O conteúdo faz parte, pode ser e é útil, mas não é a coisa principal. É o sujeito, é o aluno, um ser pensante e o professor também precisa. Precisa ser esse ser pensante, esse ser que que questiona, que avalia, que interroga, que faz as indagações, porque isso proporciona as mudanças. E essas mudanças geram ou geram satisfação a felicidade que Aristóteles fala, a prosperidade que Aristóteles fala, que não é a questão financeira, é muito mais do que isso, é o cidadão tendo a sua autonomia, o cidadão pensando, o cidadão sendo guiado por sua razão e não sendo levado como o cantor diz lá, vida de gado, povo marcado. ninguém quer ter vida de rebanho, vida de manada, a gente quer ser protagonistas dos nossos destinos, dos nossos pensamentos, dos nossos rumos, e a educação faz isso, faz a gente pensar. Não tenha medo de pensar, não tenha medo de filosofar, não tenha medo de questionar, não tenha medo de perguntar, investigue, e você vai se aprofundar cada vez mais essas questões da razão humana e da vida humana, mas a educação é fundamental para esse processo educacional. Deixa eu gastar aqui uns minutinhos aqui, sim, sobre esses dois fóruns, ok? Tirando a Tamiris aí, que teve uma dificuldade de hênia, mas se quiser, eu posso depois conversar contigo sobre isso aqui, se você quiser ficar no final, a gente pode esticar um pouquinho mais aqui para tentar clarear aí as dúvidas aí, tá bom? Deixa eu destacar algumas coisas aqui que eu acho que podem ajudar você, não para facilitar, mas para enfatizar o que é importante. A gente mencionou, tanto na primeira parte como nessa parte, algumas questões relacionadas com Sócrates e os pré-socráticos. Então, tem quatro coisas sobre os pré-socráticos que são verdadeiras e eu quero enfatizar aqui para você ver. Primeiro, nós chamamos esses filósofos de pré-socráticos, pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates ou que tiveram ação ao mesmo tempo de Sócrates, simultaneamente. Mesmo esses que eram contemporâneos de Sócrates são chamados de pré-socráticos. Por quê? Por causa do objeto de pesquisa deles. E o que era o objeto de pesquisa deles? A preocupação deles era com a origem do cosmos, da natureza, do mundo. Eles buscavam o princípio das coisas. Existe uma palavrinha grega chamada arqué, da onde nós temos a nossa palavra em português arquético. Então, esses filósofos que tinham essa preocupação de ver a origem das coisas são identificados como sendo pré-socráticos. Ainda que a palavra pré-socráticos quer dizer, antes de Sócrates, alguns desses filósofos conviveram com Sócrates ao mesmo tempo. Então, por que eles são chamados pré-socráticos? Por causa do objeto da pesquisa deles, que é a descoberta da origem do cosmos, da natureza. Eles faziam isso de que forma? Observando a physis, a natureza. Então, o período pré-socrático da filosofia vai abranger as reflexões desenvolvidas desde Tales de Mileto no sétimo século antes de Cristo até o quinto século quando nós temos Sócrates. Eles, como eu já disse, buscavam a origem do mundo. cosmogonias era chamada, cosmo-mundo. Então, esses primeiros filósofos fundamentavam a sua teoria, o seu pensamento filosófico nesse conteúdo. A origem do mundo, eles fazem isso a partir da observação da natureza ou da physis. Eles buscavam a arque, ou seja, o princípio. Isso era o objeto da reflexão filosófica. Com Sócrates ou com Sócrates isso muda. O homem vai ser mais importante. Então, vai ter uma virada filosófica. Então, desses chamados pré-socráticos, a história começa destacando um homem chamado Tales de Mileto. ele declarava, ele achava que a arque, a origem, o princípio originador, aquele que deu a origem ao cosmos era a água. Então, Tales de Mileto achava que a água era responsável pelo surgimento do cosmos, da natureza. e ele observou que a água podia passar por vários estágios, evaporação, condensação, gasoso, sólido. Então, se a água era responsável, tinha essa possibilidade, era responsável por hidratar os seres humanos, para a alimentação, que as coisas que a terra flutuava sobre ela, entende? Ele dizia, olha, a água é responsável por tudo aí. E a explicação de Tales de Mileto. mas tinha um outro filósofo desse período, que até é o nome de uma rua famosa aqui na nossa cidade, na cidade de Fortaleza, e especialmente quando chove muito, essa é a rua que enche lá, que é o Heráclito Graça. Só que esse Heráclito, o filósofo, ele era da cidade de Éfeso, uma cidade da Ásia menor. Ele era conhecido como um filósofo obscuro, difícil de entender. Isso por causa da dificuldade do pensamento dele, de entender. E existia um movimento filosófico que é identificado como mobilismo. Heráclito tinha essa classificação porque ele achava que as coisas se movimentavam. Outro filósofo que a gente também viu nessa parte, na primeira parte, que vai se repetir agora, é um homem chamado Parmendes de Eleia. Eleia era uma cidade. Então, ele era conhecido como uma escola chamada Eleática e ficava longe de Mileto e Parmendes era uma peça importante. O período pré-Socrate foi marcado pelo pensamento cosmológico. Outra pergunta que vai surgir lá. Os sofistas pertenciam em geral à periferia do mundo grego. Eles eram professores itinerantes, viajantes que partilhavam o ensinamento deles e usavam da oratória para convencer as pessoas. Era muito bom na conversa, no diálogo. Quando eu falei da Fizes, quer dizer, a natureza, é a ordem natural das coisas. Ela, para eles, era imutável. E a natureza era o princípio gerador de todas as coisas. as leis feitas por convenções ajudavam o homem a viver ou a vivência do homem na sociedade. Eu já mencionei o Sócrates, que ele marca a virada filosófica daquele estágio cosmológico e a preocupação de buscar a origem das coisas para aquela ênfase no homem. O homem passa a ter um papel importante aí no pensamento de Sócrates. Ele não escreveu nada, foi Platão o discípulo dele que escreveu e deixou registrado aí o pensamento de Sócrates. Platão absorveu o que Sócrates ensinou, mas foi um pouco além, ele não ficou só com o pensamento de Sócrates, ele foi além e até hoje ele é estudado, é pensado e os livros dele que ele escreveu, alguns podem ser baixados pela internet ou podem ser comprados também, então aí pessoalmente pessoal do direito estuda muito, pessoal da filosofia antiga vai estudar muito aí, né? Então Sócrates se tornou um divisor aí, pré-socráticos e a filosofia clássica, começa com Sócrates, antes de Sócrates pré-socráticos, né? importância aí. Veja se essa afirmação aqui é verdadeira, entre aspas, por mais que Aristóteles tenha sido discípulo de Platão, o seu pensamento é um pouco diferente. Platão reconcebeu a ideia de dois mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo das ideias é o mundo da verdade, portanto, o mundo real. O mundo sensível é o mundo das imagens, ou seja, da aparência. Isso Platão concebe na tentativa de explicar o impasse entre Heráclito e Parmêndres. Esta afirmação sobre Platão é verdadeira. Veja só, Heráclito e Parmêndres, eles tinham um... Heráclito era o obscuro. Então Heráclito dizia o seguinte, olha, uma coisa pode ser e pode não ser. Parmêndres achava que uma coisa é ou não é. Então, o pensamento de Parmêndres é contra o pensamento de Heráclito. E, aliás, a filosofia de Heráclito, a de Parmêndres, vai existir por causa de Heráclito. E aí, Platão vai resolver essa dificuldade que eles estavam tendo, pelo menos vai tentar resolver, dividindo em dois mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo das ideias é o mundo real e o mundo sensível é o mundo da imagem, o mundo da aparência. Outro filósofo também que é importante, que nós vimos na primeira parte, é Santo Agostinho, ou Agostinho, Bispo de Ipona. Ele vai pegar a ideia de Platão e vai desenvolver um pensamento filosófico da seguinte maneira. no pensamento desse filósofo cristão, a alma teria sido eternamente criada por Deus para reinar sobre o corpo, a matéria. E Platão pensava na alma como sendo infinita e o corpo finito e o corpo era a prisão da alma. Então, esse pensamento deve excluir a ideia do livre-arbítrio, porque o mundo sobrenatural determina o mundo material. Já que a alma prevalecia sobre o corpo, o que prevalecia era a vontade de Deus sobre o homem. Então, Agostinho, pegando a ideia de Platão e vai pensar a vida em dois mundos. O mundo de Deus escreveu um livro chamado Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Isso é inspirado em Platão. Tomás de Aquino, que é outro filósofo cristão, logo após, bem logo após, Agostinho, estamos falando do quarto século. e Tomás de Aquino está falando do décimo segundo século antes de Cristo. Tomás de Aquino, ele escreveu bastante e ele falou sobre a existência de Deus. Então, ele fez a teoria dele numa obra chamada Suma Teológica, ou Resumo Teológico. Então, ele diz, olha, observamos na natureza que as coisas passam a existir, então, deixa de existir. Tudo que existe, porém, deriva de algo que já existe. E se fosse possível para algo não existir, então, isso não existiria antes e não existiria agora. Portanto, deve existir um ser cuja existência não dependa da existência dos outros e isso deve ser entendido como Deus. Então, a partir da observação, as coisas existem. Elas existem porque alguma coisa que já existia deu origem àquelas coisas que existem. Então, se existia algo antes das coisas que existem, esse que existia antes das coisas que existem, ele é autoexistente, ele não dependeu de ninguém para desistir. E aí, ele concluiu, esse é Deus. Isso é Tomás de Aquino que se preocupou em explicar a existência de Deus. Ok? Eu vou... Temos ainda mais uns cinco minutos aí para concluir. Eu vou fazer alguns destaques aqui, né, na página 23, 24 e 25, não muita coisa. porque o texto pode ser lido depois ou coisa assim. Fundamentos filosóficos da educação. Na página 24, o autor diz assim, terceiro parágrafo, terceiro, não, quarto, o contexto da educação no século 16, 21, e as desigualdades sociais. A educação no século 21 tem como objetivo transformação social, onde o educador provocará no educando a busca pela descoberta, pelas pesquisas ou solucionar problemas. mas a realidade ainda está longe do alcance de todos os alunos. Percebemos claramente a desigualdade na educação entre os que têm um poder que existir maior e os que dependem de uma educação custeada pelo governo. Olha, assim como eu, vocês devem ter percebido um problema nesses últimos dias sobre a discussão do Enem, se vai mudar a data ou não. e hoje o governo cedeu e realmente vai alterar 30 ou 60 dias. E ficou claro porque muitas escolas fizeram uso da educação online para os alunos não perderem esse período de preparação. Não sei se vocês deram conta, mas a desigualdade ficou bem evidente. Certo? Alunos que não têm celular, não têm computador nem têm internet. Como é que eles fazem a educação online? E outros alunos que têm todo o aparato, têm internet, têm computador, podem assistir aulas. Então, a desigualdade da educação, do acesso à educação, nesse período de pandemia, ficou muito evidente. Muito evidente. Alguns alunos estão tendo aula e outros alunos não têm e nem vai conseguir. Então, o que está sendo dito aqui é que a educação, a educação deve promover uma igualdade, deve provocar, pelo menos, no aluno, uma busca pela descoberta e essa transformação social. Mas nós não podemos negar, o nosso país é muito desigual. E sabe, gente, esse negócio é chato porque as pessoas, se você fala uma coisa, outra pessoa diz, é de esquerda, é de direita, e eu não estou interessado nesse negócio. Eu sou muito... a questão política, eu me resguardo muito de ficar publicando, nem tem rede social nem nada, mas eu não posso negar uma desigualdade. E eu não posso assumir, não posso assumir que as pessoas vivem assim porque elas querem. Então, muitas pessoas nascem que o grande nascem com o grande objetivo é sobreviver. e outros podem escolher o que comer e o que não comer. Eu não posso fazer um... Aí, a filosofia da educação ajuda a gente a pensar isso. Eu não posso fazer um programa baseado em um aluno de classe alta. Eu preciso considerar essas desigualdades. E você acha que para os governantes seria difícil para que, de uma vez por todas, os alunos do ensino fundamental e do ensino médio tivessem internet, tivessem acesso a essas coisas, tivessem bons laboratórios que funcionassem. Não tem dificuldade. Falta vontade política, falta planejamento. Falta... Mas aí, aí os alunos... Aí, tu imagina, vai ficar um monte de gente fora do Enem e vai aumentar as vagas. Então, quem socialmente tem acesso a essas escolas que preparam o aluno para o Enem, não tem como competir. E aí, estão perdendo esses, desde março, 60 dias ou mais de aula e os outros estão no pique. Mesmo que a educação online tenha suas limitações, etc., mas é um processo que a filosofia da educação vai ajudar a pensar. Qual o valor da educação online? Por que podemos adotar ou devemos adotar? Em que ela contribui? E o que ela não contribui? Em outras discussões. Mas a desigualdade absurda é reflexo. Estou citando o texto agora. De um governo que não tem princípios com a educação. Não tem princípio. E demorou para o governo dar o braço a torcer sobre o Enem. Ele percebeu que o Congresso ia votar, fazer uma lei e aí disseram para ele olha, antecipa isso e muda e aí volta a aceitar. Mas não queria abrir mão. A desigualdade é uma realidade. A educação transforma transforma e precisamos usar essas questões aí. É, Nádia, eu concordo contigo. E a gente vai viver isso por muitos anos porque a gente acaba entrando em questões políticas. Mas olha só, eu vi gente reclamando do governo dar uma ajuda de 600 reais para quem ficou desempregado para trabalhar aerosautônomos. 600. E muitos tiveram que humilhar nessas filhas horríveis aí. Certo? Agora, me diga aí quanto é que o governo vai dar para as empresas aéreas que vão quebrar. Quantos bilhões? Certo? E aí ninguém critica. Essas mesmas pessoas. Eu não consigo entender isso. Essa mentalidade. eu já passei dos 50. Então, teve uma época dos bancos. Existia um programa chamado Pro-ER. Era uma garantia do governo para os bancos não quebrarem. Você tem uma ideia? Hoje nós temos aí o quê? Bradesco, Itaú, Caixa, Brasil e o Santander. Tem mais? Cinco grandes bancos. Cinco! Mas eu fui de um tempo que tinha um monte de bancos. E o governo fez de um jeito que foi quebrando e o Pro-ER era uma ajuda para o governo. Aí o pessoal critica essas ajudas do Brasil que é assistencialismo. Mas quando vai para a empresa aérea é o quê? É o quê? As pessoas não entendem que nós vivemos e o nosso Estado é muito disso. Pouca gente muito rica e muita gente muito pobre. Isso tem que mudar. Isso precisa mudar. Isso tem que restaurar a dignidade humana. O ser humano precisa estar aí na frente. Não é admissível mais isso. A educação é uma esperança de transformação. É uma esperança. Nós precisamos pensar a educação. como educadores, como instituição de ensino, para dirimir ou diminuir ou anular essas desigualdades. Porque não pode. Nós temos um problema filosófico aí da educação. Essa desigualdade. Já existe uma desigualdade. Aí o pessoal é crítico das cotas. Ah, mas aí a cota prevalece alguns, ajuda alguns e nega para outros. Mas olha, a desigualdade vem de longe. A desigualdade já é em outros aspectos. Mas espero que vocês sejam bem-sucedidos como estudantes de pedagogia, educadores, que vocês possam ter um papel transformador na vida dos estudantes. mas não vou dizer para você não faça seu trabalho por dinheiro, porque você vai ganhar pouco se o Brasil não mudar a mentalidade. Porque o professor ganha pouco, infelizmente. Mas a esperança é que isso mude. Mas pense na educação como um instrumento de mudança. Ajude os seus alunos a pensar. A sair dessa condição de meros repetidores. Para eles pensarem a vida, desafiem eles a acreditar na mudança, a dar esperança para esses alunos, para eles poderem superar, às vezes, essa condição de desigualdade e ir adiante. Ok? Pessoal, tem mais alguma dúvida que eu possa ajudar? Ou médio, né, Tami? Não deu para ajudar muito ali, né? se surgir alguma dúvida aí, você pode ligar lá para a escola e dizer, olha, eu quero o telefone do professor lá para ele não me... posso atender vocês lá, tá bom? Ficamos por aqui. Uma boa noite a todos. Bom restante de semana. Que Deus possa abençoá-los, juntamente aí com seus familiares. Guardar vocês do coronavírus aí. Tá bom? Abraço. Boa noite. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.